Aí galera, eu sou o Lucas e hoje nós vamos jogar Gweny 3. Só que galera, todo mundo virou Angeline. Olha aí, olha a roupa deles. Eles estão parecendo com aquela Angeline lá do esgoto. Olha, olha a Granny, olha o Grandpa e até a Eslendrina mudou, gente. Meu Deus do céu. Tá, deixa eu pular e entrou. Olha a música. A música tá diferente, tá? Que nem a música do esgoto. Eu vou até abaixar o volume que eu tô achando que quando eles me verem vai ser a música do esgoto lá do Gweny 1. E é muito alta aquela música. Olha, gente, vamos lá. No vídeo passado ficou tão alto, galera. Hoje eu vou deixar baixinho, galera, o som. Tá, vamos lá, gente. Vamos descer aqui embaixo. Vamos fazer o barulho pra chamar os velhos, né? Tá, vem o robô, faz barulho aí. A gente já vê, né, a cara deles, ó. Vamos se esconder aqui, galera. Me escondi, eu só espero que ninguém me veja aqui, né? Porque às vezes eles acabam me vendo. Mas eu acho que não tem risco, não. Acho que eles não vão me ver, não, galera. Ó, vamos lá. Passa aí, seus velhos. Passa aí, gente. Cadê vocês? Eu quero ver como é que vocês estão. Ó, galera, olha o Grandpa. Olha a... Ai, meu Deus, buguei. A Angeline, né? Não é mais Granny, a Angeline. Tá, vamos lá, então. Vamos subir, galera. Vamos pegar a chave da arma. Deixa eu fechar aqui a porta pra eles não virem. Vamos lá, rapidão. Abre essa porta aqui. Vamos ver, galera. Pra quem ainda não viu, né? Eu já joguei no modo insano aqui no Gwen3. Então vai lá conferir, tá? Que tá bem da hora. Ó, peguei aqui, gente. Aqui tá fechado. Ai, meu Deus. Espero que ninguém venha. Eu quero subir aqui, ó. Vamos lá, galera. Eu quero pegar a arma. Vamos, gente. Corre. Vamos lá, galera. Peguei a arma aqui, ó. Peguei. Beleza. Agora vamos descer. Vamos fugir. Corre, corre, corre. Aí, galera. Peguei a arma. Vamos pegar agora uma pedrinha, né? Pra matar o véio e pegar a arma dele. Galera, beleza. Tá, eu já vou aumentar a sensibilidade também, né? Que eu tenho me esquecido de aumentar a sensibilidade, galera. E vamos esperar os véios virem. Ó, Granny tá ali. Deixa o véio aparecer que a gente mata ele. E pega a arma. Vem cá, o véio. Não, véio. Você não vai fugir, não, véio. Não vai fugir, não, queridão. Não vai fugir, não. Toma. Pega. Peguei, peguei. Vem, Granny, vem. Vem cá, véia. Olha, galera, como que a música é diferente. Tá, agora vamos subir. Fiz a chacina aqui, galera. Tá, eu vou pegar aqui uma munição, né? Pra gente matar o covo. Então, vamos lá, galera. Se bem que acho que eu não vou matar o covo ainda. Acho que primeiro eu vou lá no vidro lá embaixo. Depois a gente mata o covo, né? Acho que é melhor, né? O que vocês acham, galera? Mata o covo. Eu acho que eu vou no vidro primeiro, galera. Vamos no vidro. Depois a gente vai no covo, né? Só espero que dê tempo, né? Porque demora muito. Cara, esse Gueni 3 eu acho muito devagar. Eu não sei vocês, mas acho que no Gueni 3 é muito lento. Pronto, galera. Espero que ninguém venha, né? Ó. Eu não tô ouvindo ninguém vir, galera. Eu acho que não vai vir ninguém, não, hein? Ou será que vem? Vamos ver, galera. Acho que não. Acho que não. Eu acho que não vem ninguém, não, galera. Acho que a gente vai conseguir subir lá pra o covo, né? Eu acho que vamos conseguir, galera. Ó. Aqui tá fechado. Vamos abrir aqui, então, né, galera? Rapidão. Abre, 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 abre. Abre, Lucas. Bora aqui. Abre, gente. Agora eu vou subir, né? Eu vou matar o covo. Galera, todo mundo virou Angelina, velho. Que loucura, né? Até agora não vimos a Slendrina, né, gente? Slendrina não deu a cara. Tá. Olha a música. A música, galera. Eu vou abaixar o volume aqui, porque... Pra vocês fica muito alto, gente. Essa música, ela é muito alta. Essa música da Angelina, cara. Quando eu gravo pra vocês, é a maior altura essa música. Tá. Vamos lá. Agora eu vou pegar aqui a nossa arminha. Vamos vir aqui pra baixo, né? Chamar o Azel pra cá. Eu vou matar eles. A gente vai lá embaixo, né? Vem cá. Véio, os Angelina. Que loucura, né, cara? É cada moste que criam. Coloca aí, galera. Se vocês querem conjugar algum moste que eu não joguei ainda. Algum desafio do Gwen 3, tá? Porque eu gosto de fazer desafios do Gwen 3 também, né? Só que eu não faço muito, né, desafio do Gwen 3. Eu faço mais do Gwen 1. Eu sou mais acostumado, né? Com o Gwen 1. Não faço muito do Gwen 3. Nem do Gwen 2, né? Tá. Olha. Eles estão com raiva. Eu tô deixando eles chegarem perto pra gente ver a roupa deles, né? Que eu quero mostrar a roupa pra vocês. Agora, vamos lá, galera. O que é que eu vou fazer? Eu vou descer, né? Agora, a gente pode aumentar de novo, né? Tá tranquilo aumentar? Porque ele não tem mais a musiquinha, né? Então, vamos lá, galera. Agora, vamos vir aqui. Pegar as coisas que tá aqui dentro, né? Aqui, a gente tem que pegar o pé de cabra. Bora, Lucas. Agiliza, entendeu? Não demora muito, não. Que a véu já vai vir. A véu louca já vai vir. Tá. Vamos lá, gente. Tá. Tirei tudo, galera. Agora, a gente vai passar pra cá, né? Vamos colocar as coisas ali em cima agora, né, gente? Vamos rápido. Tô tentando ser rápido aqui, né, galera? O cabo. Beleza. O cabo a gente já vai botar aqui perto, né? Pra facilitar a nossa vida, né? Vamos lá, galera. Joga o cabo aqui. Agora, vamos pegar, galera, a plank. Pegar o fuzil. Pegar tudo, né, gente? Ó. Fuzil. Galera, peguei. Maravilhoso. Vamos colocar aqui em cima. Até agora, nada de slendrina, né? Nadinha de nada. Tá, beleza. Tão acordando já. Agora, a gente vai pegar, galera, a plank, né? Vamos lá, galera. Rapidão aqui. Plank. Vem com a plank. Galera, curtinho. Já a musiquinha mudou. Tá, agora vamos fazer um barulho aqui, né? Pronto, ó. Fiz um barulho. Vamos se esconder aqui, ó. Me escondi, galera. E vamos esperar eles virem. Eu vou levar a plank, né? Depois a gente mata eles. E leva o resto das coisas que estão faltando, né? Pelo menos eu acho. Tá, bora lá, galera. Deixa eles virem aqui, ó. Vem cá, gente. Vem logo. Corre, galera. Mano, a cabeça da aveia tá meia branca, né? Vocês viram? Que estranho. Tá, vamos lá, gente. A cabeça da aveia tá branca. Tá, galera. Antes de tudo, eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou pegar isso aqui. Eu vou colocar ali fora. Porque depois a gente leva... Eu só espero que o véu não saia correndo, né? Ai, sai, Andrina. Ô, meu Deus do céu. Ai, não vai dar tempo não, galera. Não vai mais dar tempo. Acho que eu fui um pouco lerdo também, né? Tá, vamos lá, gente. Vamos colocar isso aqui aqui, então. A gente, depois disso, mata eles, né? Ah, bora lá, galera. Eu ia colocar o cabo lá fora e pegar a plank, né? Mas aí eu fiz barulho com o cabo, né, Lucas? Ô, Lucas. Por que você fez barulho com o cabo? Tá, galera. Beleza. Islandrina apareceu, né? Mas não deu muito susto, né? Eu já superei, galera. Eu já superei os sustos da Islandrina. Acho que eu já evoluí, galera. Eu evoluí um pouco de vida. Não tô mais levando um susto, né? Aí, bora lá, galera. Agora vamos pegar aqui o negócio. Vamos matar a véia. E o véio pra gente pegar a plank, né? Só tomar cuidado pra eles não estarem aqui, né? Ó, Islandrina. Tá tentando aparecer mais, né, querida? Tá, galera. Vamos lá, então. Pegar aqui o negócio. Vamos matar eles. E aí a gente vai lá, né, galera? Tá. Vamos lá, gente. Fazer o barulho aqui, ó. Pra chamar eles pra cá. Vem cá, galera. Abaixar o volume, né? Que vai começar a musiquinha tensa. A musiquinha do esgoto, né? Ó. Deixa eu vir aqui, ó. Toma, véia. Morreu uma. Vem, véio. Vem logo. Aparece aí, querido. Aparece aí que só falta tu. Vem. Vem, véio. Vamos, querido. Não demora muito, não. Tá vindo. Toma, véio. Morra, véio. Galera, agora vamos lá. Isso aqui, ele vai pegar. Quer ver que ele vai pegar esse negócio? Vamos lá, gente. Agora vamos pegar aqui o negócio, né? Vamos colocar o negócio aqui, galera. Será que dá tempo eu levar tudo, gente? Eu não sei se dá tempo. Eu quero levar tudo de uma vez. Tô com preguiça de ter que descer aqui de novo. Fazer barulho. Agora eu quero tentar, galera, levar isso aqui logo, ó. Botar aqui em cima. A gente já coloca aqui, galera, e vai lá buscar, né? O outro item. Bora lá. Será se eu consigo, gente? Eu não sei. Posso acabar falecendo aqui, né? Mas ok. Vamos lá, gente. Vamos lá. Pega? Peguei, galera. Vamos, corre. Corre. Galera, acho que deu, né? Acho que deu. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Tá, parece que não tem ninguém aqui. Vamos apertar o botão aqui, galera. Beleza. Colocar aqui o negócio. E conseguimos, gente. Vamos pegar agora aqui a roda. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Não? Pulei. Agora vamos fazer o barulho aqui, ó. Pronto. Tem alguém aqui? Parece que não. Vamos vazar, galera. Vazar, vazar. Vamos fugir, galera. Vamos fugir. Até que hoje eu fugi rápido. Hoje eu tô bem vida louca, galera. Hoje eu tô bem vida louca. Tô bem vida louca, gente. Tá, bora lá então, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vai, vai. Desce pontos. Desce logo. Desce logo. E deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E tchau. E comenta aí, galera. Angeline, né? Vamos ver quem assiste aí o vídeo todinho. Olha que bizarro que ficou a cara deles. Mano, ficaram muito feios, velho. E a Eslandrina ficou mais bizarra ainda que ela era minha. Nossa senhora. Ela não ficou com os olhos vermelhos, a Eslandrina foi. E tchau. 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 Tchau.